mais aleatórias e impossíveis sempre eu nunca neguei e é por isso que a gente se dá bem é, nosso delay a gente vai ficar ali na agenda dela só na cachorra só na bofoca indignado então eu tô indignado eu tô indignado Brasil, Brasil, tá lascado a gente tá postando fotos nossas né, assim e tipo assim, porque tudo que aconteceu no programa ficou no programa só que a galera continua trazendo a tona a coisa que aconteceu no programa e enfim, galera e o que acontece no BBB fica no BBB aqui fora, gente é isso aqui, a cachorrada é só isso, mores enfim eu queria falar mesmo e aí Obrigado.